Piança até do mapa deles, né? Vambora, Guimão. Exato, essa quer dizer que foi ali já tomando aquele dano inicial, mas o KN é quem busca o primeiro abate, bicho, agora tá tentando chovar, pegou o Piriá e vai deixando no 4x4, valorizou e vão trabalhar de dentro do Bombsite de Hunter. Pois é, cara, e olha, pela HP dos jogadores, o plano tem uma certa vantagem por aqui, e olha, Bombsite é a clear, Guimão. É, Fexo agora consegue cobrar em cima do KNG, a C4 vai ser deixada ao solo nesse Bombsite, já tomou um HS por ali também, o Bichop, se eu não me engano, né? O Pred estava ali na nossa mira, mas ele tomou um varadinho e só perdeu um de HP, né? A Glock é a longa distância, né, de Hunter? É, não tem como, né? A vantagem ali da USP na longa distância é sempre mais vantajosa, mas olha, 2v4, C4 plantada, tem jogo, tem round, Showtime ali, tá baludo, vamos dar uma olhadinha. Vamos ver, né? Showtime que entra pra esse time do plano há pouco tempo, vem sendo aqui um jogador que jogou muito bem nos jogos que já se apresentou e vem, agora avança. Showtime, já pega o primeiro, descente, chega no super de Showtime, agora cai pro Pred, vem o descente pra pegar um, ele tá no clutch, vai ter que pegar agora aqui o Pred, vai ter que clicar na C4 também o argentino, tá agora aqui nesse 1v1, tá ganhando no tempo decente, o Pred não encontrou abate! Planificados pontos do plano no pistol! Ei, que... Precisas de novas skins? Regista-te em CSGOFAST e faz os teus teammates invejosos. Dá boost na tua inventoria, em alguns cliques. Coloca o promo code e obtém um bónus. Link na descrição do vídeo. Go, go, go! Nice shot. Tem já a smoke trabalhada lá pro NIP, fazendo aquela passagem pro bonsite, o Fexual agora vai tomar flash, já pegou mais um pra cima do descente, já vai se reposicionando novamente, valorizando muito aqui o Fexual e o time do plano que vai tomando no tempo, somente 30 segundos e ainda é um 5v3, RIG tá muito bem posicionado, mas Showtime já pega o primeiro, agora pra cima do Fexual. Consegue cobrar RIG que foi pego, na informação que a NG vai fazendo a passagem pelo NIP, domina agora do time do plano, pra cima desse bonsite da A. Somente 19 segundos, o KN pega mais um abate agora pra cima do RIG. 3v3 e começa ainda a execução, só tem agora o Restique dentro do bonsite e o KN conseguiu passar no meio da smoke, C4 é deixado ao solo por parte do time do plano. KN abatido agora, vem a troca do Piriá pra cima do B-Shop, 2x2 no round, muito parecido aqui o Half Point, agora vamos ver o Restique abatido pelo Showtime. Fica no 2v1 o Pred, tem que trabalhar agora no Clutch, Piriá avança pelas... Ele tá no off-flash trabalhando em cima do bonsite. Restique agora fazendo aquela de domínio, já vem o RIG pegando um Restique, também pega o abate em cima do Piriá. 3v3 por aqui, não tem nada decidido, SHZ, põe bem o abate em cima do Pred, avanço, KNG pega o abate em cima do Fexual, sobra somente o Restique no Clutch, 3v1 e a C4 vai rodando pro bonsite da B. Aqui é um round muito complicado pro time do... Agora, o Indigo, né, eles vão ter que garantir nesse 1v1, e o Restique tem muita mira, pega o primeiro, mas não imagina... Um pouco mais de um minuto e... Quero ver como é que vai executar aqui o Indigo trabalhando bastante, agora valorizando em cima do bonsite, o Restique já pega o primeiro, o RIG tava no suporte pra cobrar o Piriá, e já vai ficando aqui um 5v3, Pred, agora marotado, pega o primeiro pra cima ali do Nilba, e já vai marotando, agora somente KNZ, SHZ, num 2v5, tem econômico suficiente pra trabalhar, e vão querer ir pra cima, viu? É só armado em cima de armado, né, Ed? Perfeito, Gui, mas exatamente, a gente sempre lembra que o lado CT também é mais caro do que o lado TR, né? A própria M4 é mais cara do que a K, você precisa comprar kit de fuse... troca, vão rajando pra cima, o bicho já foi encontrado ali pelo escuro, já vai tomando HS, foi abatido pelo KN no varado, show time, oblitero, o Fexual, paredão argentino, já foi o de ralo, o Pred, agora já vai chegando ali, pega dois jogadores, o KN que já pegou também, abate pra cima do Restique, tem que garantir, agora não é esse clutch, Pred já pega 3, mas é trocado, manda aí, porque a vitória no primeiro mapa, 12.6 pro time, não indica 1.01 pro time no plano, quer fazer essa apostinha, corre lá na madeirinha, aposte com responsabilidade, aqui o 10 engana de Hunter, é o 10 engana né Guilma, a gente não pode se iludir, vambora que já tem trocação aqui, meu amigo show time, já pega o dele, Pred consegue fazer aquela troca, é um 5v3, agora pro time era o Indigo, mas o Pred, hum Pred, cuidado, era o solo bombe, 3x3, C4 vai ser plantada de graça, round encaminhado pro plano, é o time do Indigo, agora que já tem essa leitura, mas o Piriá já vai pegando aquele abate, agora não retornou pelas costas, ali em cima do Restique, Rig tá posicionado também, agora ali atrás da parede, Piriá fica cravado imaginando que tem, mas alguns jogadores chegando por ali, enquanto fica agora nesse 3v2, o time do plano pra trazer o décimo primeiro ponto, Rig, abre, garante o abate em cima do Piriá, Descente tá com muito pouco HP, C4 vai abrindo, já por ali o Fexual pra garantir o abate em cima do Descente, somente o SHZ, vai ter, Clutch não tem, vamos ver agora, quero ver você no chat falando, tem Clutch não tem, SHZ, abre, pega o primeiro em cima do Fexual, Rig, vai abrir, ele tem defuse, vai tentando buscar o abate, SHZ pra garantir, uma vitória em 19x15 nesse mapa, com a mesma adição do Showtime, também jogaram ali um campeonato contra o time da Paquetá, e acabaram tomando a vitória, a derrota, perdão, no mapa da Nuke, então, vamos ver como é que vai ser aqui, estão gostando de jogar esse mapa da Nuke com a adição do Showtime, pode ser que seja interessante, viu aí? Ah, sem dúvida, né, e olha, vamos lembrar também que a Windingo, jogou quase todos os CCTs, daqui a pouquinho completa o raciocínio, o Reguinho aqui, já tem aqui a entrada pelo, pelo Xuxa, hein, olha o prédio. É, Showtime agora ele já vai tomando bastante dano, mas o decente consegue pegar aquela abertura pra cima do Festique, Reguinho agora já chega naquela cobrança, consegue fazer a 3 de 4, o V2 por aqui, o time do plano que nesse round, não conseguiu ali muito bem fazer aquelas opening kills, né, tentou fazer aqueles kills de abertura, mas foram ali tomando, e isso vai aqui dando, né, essas diferenças pro time da Windingo tentar garantir esse segundo ponto, até mesmo aqui, acredito, talvez num 12x3, mas mesmo assim, Ed, tem que sonhar muito no mapa da Inferno pra voltar um 12x3, né? É um monte Everest, um monte Everest, né, que eles tem pra escalar, realmente vão ter que remar contra a maré, porque vão passar pro lado TR, né, Gui, mas depois na segunda metade vai jogar do lado mais desfavorável, então o plano já tem uma gordurinha imensa aí pra queimar, essa margem de erro que eles construíram 12x2, que vai ficar agora provavelmente, realmente, o plano fez o dever de casa, né? É, bicha, finaliza segundo ponto dos maridos. Ele tinha total vantagem, os jogadores não estavam nem olhando pra ele ali, agora o Fred vai ter que tentar segurar nesse avanço do tipo do plano, faltando 10 segundos. É com emoção que você quer, então vamos acompanhar, Fred já vai segurando 2, vem avanço agora aqui por parte do time do plano, pessoal, segura mais um, finaliza o KN que tava na C4. põe e manda aí a sua mensagem pro time do coração e se tiver com seu prime de bobeiro, quem sabe até aí deixar pra ter o emote, né, do seu time do coração. Então, decente. Já punimos ali o restique, fica no 5v4 e o time da Windico vai tentar rodar pra esse bomb sai e tirar B, vai ser uma explosão pra lá e já começa a entender o time do plano. Tem essa troca agora nesse 3v2 ali no meio, decente já pega um, vai abrindo só ali no step e vai saindo muito melhor, Fred ainda consegue fazer aquela cobrança 4v3, SHZ. Round que tá encaminhado pro plano, né, então vambora. Agora, vamos ver se a Windico consegue acertar a leitura, porque só tem dois defensores aqui na A, um no bomba e um na areia, e é um possível... Ai, ai, ai. Nem tenho tempo de falar. Se cair sem fazer a trade ia ser muito bom, né, porque ia ter aquele 3v2 no after plant, mas agora já vai ficando o SHZ ali marotadinho pela parede, finaliza o rig, somente o prédio aqui foi predado pelo SHZ. Produção, falaram que meu mic tá estranho, se tiver aí algum feedback a gente vai tentando melhorar, enquanto o KNG já vai pegando 3 jogadores por aqui, o prédio devolve em cima do KNG, 4v2, já conseguiu ali pegar aquela aqui, o prédio agora é o único vivo no round que tinha, esse forçadinho timbral e o indigo não deu nada certa. Opa, o prédio, olha aí, será que aqui tem clutch do prédio agora? Não, descende e finaliza 14 a 3. Meu amigo Guima, um de vida é muita sorte. Sabe uma coisa que faz tempo que eu não vejo? Uma latada. É verdade, aquela latada que tira um de HP justamente pra matar na garrafada, né, o inimigo? Na garrafada, naquela latada de smoke, naquela flash que toma assim, despretensiosa. Ele vai abrir ali pelo meio, podia vir, né? Pois é, Uma smoke, uma molotov pelo meio, quem sabe não acerta. Sobrou ele, ó, vamos ver. Sobrou ele, é agora, é o momento da latada. Vamos ver se alguém vai conseguir acertar uma latada nele. Shop, tá ali pra tentar fazer um avanço decente, quis resolver a bala. Quem apostou em menos de 20 rounds agora vai torcer pro time do plano. Piriá, já vem avanço, restica e devolveu enquanto show time, já pega dois. É ele, é a hora do show agora, pra pegar três, jogadores, o Pred finaliza ele. E vai ser troco, Opa, caindo e rogues para o SHZ finaliza. Ponto do plano vitória brasileira, Ed. O Fexo que vai tentando buscar jogo, 5x5 plano contra o Indigo, você que tá aí no chat, acredita na vitória de quem? Os palpites estão abertos, e o decente já vai buscando o piniquil pra cima do rachique, que vem passagem agora pra cima do bomb site, enquanto o decente pega mais um bicho, que devolveram. Fica num 3v3, com um poder de half point superior por parte do time da Argentina. Vem aqui agora, Hig, Pred, e o Fexo trabalhando no afterprint, enquanto já tem aquele abate agora pra cima do SHZ, tentando rolar aquelas trocações, dois jogadores abrindo pra cima dele, vai ter que abrir agora o showtime, pra dar aquele suporte chegando pelas costas. SHZ já cancela o primeiro, mas foi trocado. Finaliza por ali, o Fexo devolveu pra cima do showtime, ele que tem agora muita vantagem ali naquele half point, é somente uma bala de glock pra finalizar o Piriá. Mas o Piriá também só acerta uma. Ponto do time do plano pistol round brasileiro. O plano quer apostar no retake, vai tentando trabalhar agora pelo domínio pela casinha, o prédio tá cravado por ali, já é abatido pelo Piriá. Será que tem retake aqui? Bichop foi pra cima na rotação, vem agora avanço do time do plano, vem smoke, não tem muito tempo, Piriá já pega mais um, chega agora ali o showtime é abatido pelo Bichop, vai tentando rolar aquela trocação agora ali pela caixa, vai ser abatido pelo KN. 3v2 e tá vindo retake, mas não tem tempo, precisa alguém clicar logo nessa C4, Piriá pega, clica, foi abatido pelo Rick. Bom, todos os argentinos, perde todos os armamentos do time do plano. Puta tropa do time do plano já vai jogando por ali, mas o prédio já vai poder marotar, já vai sendo abatido rapidamente agora aqui pelo KN. joga muito bem até então agora o time do plano, com essas duas assaltas por esse bomb site, olha o KN. Foi buscar jogo, mas ele foi abatido e agora entregou a posse daquela arma. Já vai abrindo o decente, no suporte já consegue recuperar por ali também o SHZ. Olha o que fez o decente! 3 amates nas mãos dele! Sobre somente o Rick lá dentro daquele bomb site da B. Planificado vai ser o do time da Windigo. Uma flash no restique é o que eles têm de utilitário, nenhuma smoke, nenhuma molotov vai ser a raça. 15 segundos é na coragem agora. E olha, o Fred veio com o nosso comentarista e narrador aqui também, falou que é impossível ao Indigo perder esse mapa. Ai, zico. Põe na conta do Fredão, hein, se perder. Aí, ó, daqui a pouco... É, meu amigo. Quero ver como é que vai ser agora aqui, porque B-Shop e Rick já vão buscando dois abates. KNG Showtime já foram abatidos. Decente! Chama na trade pra cima do Rick. Vai tentando fazer a defesa, agora desse bomb site da B. Deixa mais smoke agora pra segurar, enquanto ele já pega mais um abate pra cima do festival. Já vai deixando no 3x3. Decente é o nome, agora desse bomb site da B. Piria chega agora pelas quatro... O skills ali é importantíssimo, hein? É. E aí o Piria... No meio do SHZ. Pegando aqui em cima do restique, encontrou a Z4, ele sobra somente o Fred. A não ser que brilhe muito agora, mas o decente já tá amadotado. Garante o abate. Precisava aqui o time da Windigo, hein? Eu já vi até mesmo jogar aqui com o Double Alp nesse anciente, cara. E eu acho uma maluquice absurda, porque eu acho esse mapa tão curto. Olha o SHZ pegando o primeiro no Varadino pelo domínio pela esquina, né? Na minha opinião, aqui tá ganhando na famosa tática, viu? O time do plano, cara. Realmente é o que eu falei no pré-jogo. Se não dominar a varanda e não dominar o meio, você não joga de TR. O time da Windigo não encontra os espaços. O Ristic ia querer fazer a abertura por ele, mas ele falou, opa, calma, vamos pra lá, vamos pra cá, vamos mudar. Enquanto eu erro o primeiro disparo, o Fred acerta essa primeira kill pra cima do decente. 4v3. Domínio do bom site da B agora do time da Windigo e muito por conta desse domínio que fez ali da varanda e do meio de novo, né? Perfeito, né? Finalmente, agora sim, eles vão concretizando essa vantagem, né? Tem que reverter aí. Aqui é o guarda. Ou melhor. Aqui é o guarda. Vai converter a vantagem no terceiro ponto. Finalmente, Guima. O Ristic tava agora ali naquele up site pra pegar o KN e também o SE Gazeta. Ainda mais pela vantagem bélica agora. Cinco rifles contra apenas três famas e olha o showtime. Showtime, não pegou aquele bate. Agora sim, o decente conseguiu. Garantia que ela troca em cima do Ristic. E o Fexual saiu com muito pouco HP, mas o Rigg agora vai tentar chegar naquela cobrança. Fez a flash, conseguiu sair da viva ainda por ali o decente. É um 4v4 plano contra o Indigo na BTS Brasil FPS. O seu canal do Wii Sports. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Sempre trazendo pra vocês o melhor do cenário sul-americano. O Fexual já pega o bate agora em cima do decente. O KNG vai tentando fazer a abertura. Ele foi abatido pelo Rigg. 3v2, vantagem do time da Indigo. E vai chegando pelas costas agora do SHZ. Se tivesse maldade, poderia até mesmo passar a lambida ali. Agora em cima do B-Shop vai ficando num 3v3. Perdão, 2v3. É, e por mais que o Indigo tenha a vantagem numérica, meu querido Guima, olha o HP dos Manitos. 11 de vida pro Rigg, 27 pro Faxual. Tem jogo. E vai pra cima aqui o time do plano. Vamos tentar aqui o retake. Vamos ver. Faxual já pega o primeiro abatinho em cima do SHZ. Sobra agora somente o Piriá. Tá na mira dele aqui pra gente acompanhar. O Faxual vai poder ser abatido de lado. Vamos ver se vai ter agora algum suporte rápido enquanto o Restique já vai sendo... Na verdade o Prede foi escutado por ali. Agora já vai sendo abatido de costinhas. Era o único jogador que tinha bastante HP. Quase caiu. O Faxual já foi encontrado agora também por ali o outro jogador. Vai deixar a Smoke, vai clicar e vai direto o Piriá. Não, ele não tem kit. Ele não tem defuse. Vai somente aqui tentando dar um prejuízo. Não é... É o último round, né? Não tinha muito o que fazer. Ponto do time do Indigo. Se o plano colocar C4 no chão, pode ser letal aqui nesse round, Guimar. É, já temos agora aqui o avanço do Faxual pra cima da varanda. Vai tentando pegar o primeiro. Pega logo dois jogadores pra cima do Piriá e do Showtime. 5v3. Vantagem agora do time do Indigo. No avanço pelo meio, domínio pela varanda. Rigg pega mais um abate. Faxual para o Edão Argentino. Pega quatro jogadores. Onde está o Indigo? Vai colar alguma troca ali pelo Restique. Que está por essa varanda. Ele pega o primeiro abate pra cima do Piriá. Já vai abrindo ali o Showtime pra conseguir devolver rapidamente em cima do Restique. Boa trade ali agora do time. Dá o Indigo, né? Do time do plano. Shopping que está fazendo avanço pelo quadrado. SHZ pega o abate em cima do Rigg. Cai! Agora também o Bichop pro KN. Vai tentando o Faxual. Se pega esse abate e vai deixar no 2v2. KN, sabe da informação agora por onde se encontra o jogador do time do Indigo. Enquanto tem o domínio, bom, sai de tirar B. O time do plano. Aqui é guarda, hein, Guimar? Vamos ser sinceros. 2v3 sem kit defuse. O KNG acaba errando de... Opa! E agora? Agora vai. Olha o Bred devolvendo em cima do KNG. 2v2. C4 plantar. E agora vão ir pra cima o time do Indigo. Vão tentando acreditar nesse round. Vai tentando aqui sonhar ainda o time argentino contra os brasileiros. Agora do time do plano. SHZ já visualiza o Faxual e tomou um, tá ligado? Vai ficando complicada a situação agora aqui pra ele no jogo. Meu amigo, vai ficar... É que não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Foram aqui planificados. Ponto do plano. Vai continuar à frente no placar. O Faxual vai ser... Quem tá na frente, ele tá derrubando. Não tá afim de saber de fofoca não, Guimar. Tá lá. 10x9. E vamos ver como é que vai ser agora aqui nesse 5v4. 22º round na tela. Pred vai tentando fazer o avanço pela varanda e vai se punindo. Pegou o primeiro, mas rapidamente o Showtime conseguiu devolver o Rigg. Agora que marota fica ali posicionado embaixo pela caixa e descende. Agora vai tentando fazer a abertura pela esquina. Vai ter aquela troca. Rigg consegue muito bem. 3v2. Vantagem de real point agora pro time era o Indigo. Ristic posicionado no bombsite. Tira bem e vem domínio. Agora pra cima no bombsite. Precisa tentar fazer rapidamente na 3 de cárpida. Agora o time do plano. Rigg posicionado. Já foi visualizado. E que balinha do Piriá. 3v2 aqui. Tem chance ainda do time era o Indigo. Vão optando ainda por aquele avanço pelo CT. Errou a Molotov. Pode ser bom agora pra voltar o time era o Indigo. Cara, que movimentação lisa do Piriá, né? Ô, Guimar. Vamos falar a verdade. Que entrefregueira incrível. Acertou a movimentação, acertou a bala e guardou, Guimar. Exato. 3x2. Olha, tô sentindo muita falta do Ristic aqui. É um jogador que costuma trazer muito sua performance. E se o time do Indigo for superado aqui nessa partida, pode muito colocar ali na ponta do jogador que não veio. O cara é a energia, já pega logo ele. A zica pra cima dele tá realmente muito forte aqui. Acho que é minha, viu? Porque eu tô sempre falando que tá faltando ele e ele tá sendo batido. 9 barra 20. Tá faltando real. Ixi, rapaz. Aqui complicou, hein, Guimar? Time. Já pega o rig. Vai ficando aqui no 5v3. E os jogadores do time do Indigo agora começam a tentar avançar pra esse bombsite. O jogador do Indigo não tem mais pra onde correr. Essa C4 vai ser deixada no ar. O Iriagra é abatido pelo Fexual. Vai sobrenaturalmente o prédio de Fexual. E olha, que partida do Brasil, hein? Que partidaça. E digo mais, hein, Guimar? Parece que a Sunset também foi escolha do plano. Porque até agora o lado TR, magnífico. Fizeram 9 pontos de CT. Vai fazer o 15º round agora pra entrar no match point. E olha, alinhou, mas não conseguiu matar o segundo, meu querido Guimar. 14 de HP. Vem caçado, hein? Vem caçado agora pra cima dele. Tem muito econômico e o time do plano. Vão tentar aqui encontrar agora ali o Fexual. Vai ser abatido pelo KNG. Match point do plano. São 100. Não tá conseguindo realmente aqui nessa série trabalhar do lado TR. Tá devindo bastante. O Fexual agora já pega o primeiro, mas foi trocado pelo KNG. Já vai ficando no 3v2. KN. Vai ficando cravado agora lá pela caixa pra punir também o Higgy. Que tá tentando marotar. Um Bichop. Será que ele vai cavar? Eu cavaria, viu? Já tá aqui no 15 anota. Bichop pega o abate em cima do KNG. Vai ficando no 2v3. E o time do Wendigo vai tentar pegar a informação desse bom site da V. O Bichop agora pode não pegar em plant da C4. Mas mesmo assim vai pegar agora essa rotação do time da Wendigo, hein? É um 2v3 jogável pro plano. Porque a C4 tá plantada, Guimar. E de repente eles posicionam bem. Vamos ver. Tem jogo ainda, tem round. O Indigo tem que se desdobrar agora se quiser sonhar na primeira defesa de match point. Vamos ver como é que vai jogar agora aqui então. É um 3v2 pra gritar vitória. Agora aqui o time brasileiro. Plano contra o Indigo. Brasil contra a Argentina. SHZ Showtime. Fica agora ali marotado o SHZ. Já põe o primeiro pra cima do Bichop. Pega a informação do retorno do time da Wendigo. Showtime por o RIG. É pra gritar na vitória. Restique é abatido. O plano fecha as contas. Vitória brasileira. É o Brasil começando na frente então.